Pessoal, olha só, eu tô em Recife, Pernambuco, pra fazer uma coisa bem legal e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vou entregar aqui o troféu aquário do mês de agosto para o meu amigo Romero Luiz Mendonça, o troféu da Poitara Galera, então ó, vamos chegar aqui no apartamento dele e ver se a gente encontra nosso amigo Romero, tá? Estamos chegando, chegamos, vou tocar a campainha Boa noite, tudo bom? Você aqui é o Romero? Tô eu mesmo Ó, Romero, meu nome é Antônio, do canal Antônio Grande do Aquários Brasil e da Poitara E eu vim pessoalmente entregar, eu já tô vendo ali o aquário do cara, olha lá galera Eu vim entregar o troféu do aquário do mês, dá licença, Romero Mano, vamos fazer aqui, vamos conhecer o aquário do Romero, vamos lá Bom, Romero, olá, boa noite, dá licença, tudo bem? Eu vou fazer aqui, ó, algo que vocês fazem, respeitando, né? Ninguém merece, né? Valeu Ó, cara do céu É isso aí, ó Romero, peraí, eu preciso gravar uma entrevista com você sobre esse lindo aquário, cara Dá licença, fixa ele aqui Pode fixar Ah, dá licença Aí, tá fixo já Romero Oi Fala um pouco da sua história Bom, com relação ao aquarismo, eu comecei a gostar de aquário muito cedo, desde criança Influenciado pelo meu pai, que quando pequeno ele comprou um aquário, né? Pra mim, eu acho que eu tinha uns 9 anos de idade E hoje eu tenho 39 e continuo com aquário desde aquela época Olha só, que legal Desde assim, tive aquários muito simples, aquários comunitários Há uns 12 anos atrás eu tive um plantado E tive muita dor de cabeça com ele, porque eu acho que não existia tanta tecnologia como existe hoje, né? Sim Que facilita E agora esse ano eu voltei com o plantado E graças a Deus deu certo Cara, você voltou com a corda toda, né? É Olha, me fala um pouco desse aquário, vamos começar aqui por cima Porque eu sou aquarista e de aquário plantado também Então, me fala o que você tem aqui em cima, Romero Bom, vê, essa luminária eu mesmo que fiz Certo? Pode falar cada metade dela Olha só, mano Eu segui uns tutoriaizinhos Tá, me fala aqui, você tem branca Eu tenho branca, eu tenho UV, né? Sim, a UV O UV não É É a UV, é essa? É, a UV É a Full Spectrum, não? Full Spectrum, Full Spectrum Certo Foi mal Não, tudo bem Full Spectrum, azul, é... Deep Red, a vermelha Certo Tenho de 10.000K 3.500 aqui E a verde que é só mais pra anular o efeito das cores vermelhas, né? Pra você não ter um aquário rosa, né? É Tem muita gente que coloca a Full Spectrum e fica um aquário rosa Porque ele não anula com a verde, né? Isso Cara, muito top Aí eu... Mano, e quantos watts tem essa luminária, cara? Rapaz, se tu tá me perguntando, eu acho que cada watt, cada lâmpada dessa tem 3 watts É Se eu não me engano eu tenho 33 LEDs aqui E um total de 99 watts, né? Cara, muito legal Agora vamos falar sobre o sistema de filtragem Depois a gente vai chegar no... Certo Na cereja do bolo Tá bom Eu vi que você tem aqui um canister, né? É, um canister... Tipo, um bom, né? Sim, qual marca aqui é esse canister? Rapaz, esse canister eu comprei no AliExpress Cara, eu vi que é um canister muito legal, hein, mano? Eu não sei te dizer a marca especificamente, mas... Mas assim, no mercado nacional a gente tem hoje em dia uns similares, né? Sim Que a gente encontra fácil na internet Eu até não começo aqui mesmo É da Samsung Que tem um HBL 803 Que eu tenho outro aquário na casa da minha mãe Que tá começando agora Que eu botei um HBL 803 É desse tipo É um canister pendurado Sim E eu acho bem prático, sabe? Porque não precisa estar... Tem muita mangueira lá embaixo puxando Ele fica penduradinho A gente tá organizando o espaço dele e fica bem tranquilo Certo Então me fala qual que é a vazão desse canister, Romero? Esse canister tem 500... Acho que é 500 litros por hora Muito legal Certo? Cara, muito top Embaixo no móvel você tem o quê? Rapaz, eu guardo as minhas ruas também bagunçado Aham Mas eu guardo as minhas coisas Tem aqui as rações da Poitara Tem os fertilizantes que eu tenho Tem outros fertilizantes que estão ali Tô precisando organizar Um cilindro de CO2 Não, mas aqui a casa de máquinas é assim mesmo, né, cara? O cilindro de CO2 tem que ficar ali escondidinho Aham Mas tá tudo aqui Tá, agora eu vi que o seu canister Ele passa por cima É, aí foi mais uma coisa que eu inventei, né? Assim, que eu adaptei Que eu gosto muito de fazer as coisas por conta própria, né? Como a luminária eu fiz por conta própria Eu também gosto disso, cara Né? É fantástico Muito bom Você aprende o aquarismo na prática Parece que é o hobby mesmo, né? Aquela questão de você fazer as coisas funcionarem Então, aqui eu coloquei um filtro V Cara, que bonitinho, mano Pra não ficar aquele negócio Aquele cano meio, né? Aparecendo Aí eu comprei essa caixinha Tá aqui aquele tipo de filtro V Que tem um caninho, né? Sim Aquelas conexões que a gente já conhece Aí eu só fiz esconder ele aqui A parafusei Aí a água sai do cano Você passa pelo filtro V E aqui ele tem um difusor de CO2, né? Cara, que legal, mano Eu gostei dessa ideia sua, mano O cara é o professor pardal do plantado Aí ela já desce Com bastante CO2 E veja que eu não coloco Uma bolha por segundo Esse aquário não é tão grande Esse aquário tem... Peraí, calma Você vai falar as medidas dele já Eu quero saber desse... Desse ator de nata da superfície Me fala qual é a vantagem dele Rapaz, eu comprei isso com a intenção Também de oxigenar o aquário Legal, cara Porque eu tava percebendo que durante a manhã Esses... Os peixes estavam ficando muito na superfície Sim Acredito que por excesso de CO2, talvez Eu não... Sim Porque à noite as plantas acabam liberando muito CO2 Muito CO2 E como esse aquário é densamente plantado Aí os peixes estavam ficando muito na superfície Então não foi nem tanto com a ideia da filtragem de superfície Do esquema de superfície Mas foi mais na ideia de oxigenar E resolveu muito bem, sabe? Cara, que top, mano Eu gostei demais dessa ideia, cara Agora vamos falar aqui do display Qual que é o tamanho desse aquário? Esse aquário ele tem 70 de comprimento, né? 30 de largura E altura? 40 de altura Legal Eu vi que você não colocou a trava no meio Fez só umas travas laterais aqui Ficou muito bonito O vidro de quanto? Vidro... Acho que é misto aqui, Vicinho Porque aqui, se não me engano, é 8 ou é 10 Eu não tenho certeza Certo Você que colou esse aquário? Não, foi não Eu mandei fazer Legal, cara Acho que aqui é de 8, né? Eu acho que é de 8 Dito que seja de 6, não sei Muito legal, muito legal Agora, Romero Me fala uma coisa aqui Vamos para a cereja do bolo Certo O que que você tem aqui, cara? Cara, eu estou vendo o ninféia, tá? Tô vendo muitas plantas lindas Musgo Christmas, esse musgo aí? Christmas musgo, é Cara, olha só Que top esse musgo Galera, olha esse aquário de longe Você seguiu aqui um estilo, né? Você seguiu o estilo holandês aqui? É, o estilo, na realidade eu não pensei muito Quando a minha montagem inicial tá muito diferente, sabe? Certo Porque eu tinha umas rochas nele aqui Tinha um tronco bem maior Mas aí, na medida que foi passando o tempo Eu sentia a necessidade de colocar plantas Sim Porque meu aquário é um aquário plantado Então eu queria colocar plantas Aí eu tirei inicialmente duas rochas E aí o tronco ainda ficava me atrapalhando Terminei tirando E aqui esse tronco ele é bem pequeno Sabe? Tem um tronco aqui Cara, que top Bem pequeno Que até minha esposa diz, né? Que tá O melhor momento do tronco agora Porque é um pedacinho de nada Mas ele ficou bem totalmente coberto Do Christmas musgo Ficou lindo, cara Então vamos lá Me fala de todas as plantas Desse lindo aquário plantado O ganhador Do troféu Poitara Que nós vamos mostrar pra você Já já que tá aqui Então vamos lá Começando daqui Olha lá Aqui a gente tem a Nymphéia Zenkeri, né? Sim Aqui a Rotala Nagenxan Linda Que forma uma moita bem legal Linda, cara Aqui eu tenho Eleocaris Eleoxares ou Eleocares Eleocares, eu não sei Eleocares, eu gosto dele Eu gosto de Eleocares Mas tem gente que chama Eleoxares Eu tenho aqui Eleocares párvula E atrás É porque tá muito coberto Tem um Eleocares Que ele tem o talinho mais grosso Ah, tá Acho que é vivípar Não sei Eu consigo ver Tá vendo? Ó, ó E ela é bem fechada Chega duro As folhas dela Só que escondeu, né? É normal O plantado é assim, cara É verdade Eu gosto Ó, eu vou falar uma coisa, Romero Eu gosto de aquário plantado Das plantas crescendo livremente Aham E eu percebo que aqui Você tem um pouco disso também Sim, sim Sabe? Eu deixo ela à vontade Eu não tenho nada contra a Hardscape, sabe? Aham Mas eu acredito que um plantado Olha só, galera Olha que lindo que é Mano, olha isso Concurso Que é feito apenas nos stories da Poitava Me fala qual que é a importância De um concurso como esse Para o desenvolvimento do aquarismo no Brasil, Romero Pois é Acredito que a importância é muito grande Dentro do contexto, né? Que às vezes a gente vê aquários lá fora muito lindos E assim, a gente é capaz de fazer coisa muito parecida, né? Ou até melhor Ou até melhor Tem aqui em Recife Tem vários colegas Que tem aquários belíssimos E que não deixa nada a desejar Para Para O pessoal, né? De fora E assim Em Pernambuco também Tem uma cultura ainda Que precisa Disseminar um pouco mais Sabe? Ser valorizado Mas é como eu disse Aqui eu tenho colegas Tem o Marcelo Ebraim Que tem um aquário belíssimo Que eu acho que muita gente deve conhecer também Que é o Jardim Submerso O Instagram dele Que é um aquário belíssimo Então tem vários Tem vários aqui Que a gente vê Tem até outros campeões da Poitara Tem o Marcelo Brisselan Que ganhou também Caramba O Pernambuco está vindo aqui Em peso Então assim É importante para a gente valorizar o Robin E tem que realmente investir Em qualidade E deixar o peixe, por exemplo Ter uma qualidade de vida Não simplesmente se preocupar com beleza Mas também se preocupar com a qualidade geral do aquário Romero Eu estou rodando no Nordeste Com a Poitara E muita gente chegou para mim Nossa Antônio Você representa o nosso Nordeste Eu fico muito lisonjeado Só que o Nordeste Não precisa de ninguém Que fale por ele É né É O Nordeste tem voz E a voz grita alto Entendeu Então você está de parabéns Vamos ver o que você tem aqui Beleza Mano O que a Poitara mandou para você Colocar o troféu aqui Em cima do aquário Mas em cima não tem como Não Vamos para o outro lado Então Eu acho que dá para colocar aqui Deixa eu botar aqui Será que aqui não dá? Ó Será? Será? Ou muito Não, vai cair né Opa Aí Aqui não cai não Se ninguém bater Tá, então eu vou ficar bem louco Por enquanto Depois você arruma um lugar legal É, não, depois eu vou arrumar um lugar especial para ele Vamos lá Então Romero O que mais que a Poitara mandou para você? Vamos ver Deixa eu dar uma olhada aqui né Caramba Tem ração aqui para Dez anos Dez anos Então aqui eu tenho Tropicais Flocos né Sim Joia Joia De novo A mesma né Sim Tropicais Flocos Tropicais Flocos Aí tem peixe de fundo Peixe de fundo Aham Aí tropicais Flocos De novo Que realmente é o É o que você mais usa né Peixe de fundo Certo Beta Beta aqui Aí Aqui Aqui É É tudo beta aí tá Certo Agora Tira Tira um potinho maior Tenho que renovar minha beta Porque a minha beta Eu tenho outra aquária ali ó Pode O problema é que minha betinha Ela faleceu Ah mas logo logo você vai arrumar outra Eu vou ter que comprar outra Aí ó Tropicais Dia a dia Totalmente reformulada tá Certo Com esta xantina Com um tonzinho mais vermelho Já Maior aceitação dos animais tá Joia Tem uma mensagem da Poitara pra você Romero Ah Legal Parabéns Romero Agora você faz parte do time de campeões Da campanha Aquário do Mês Poitara Joia Posso ler aqui tudo? Deve Então A Poitara Quem tá ali Romero? Aqui é o verdadeiro dono do aquário né Ah lá gente Isso aqui é o verdadeiro dono do aquário Prazer Antônio Tudo bem? Minha esposa e Benício meu filho Tudo joia Cuidado aqui Parabéns Rio pelo aquário Tá muito lindo Seu esposo é muito cuidadoso A gente tá apaixonado por esse aquário Ah eu sei Dá pra ver O aquário reflete o amor que ele tem por ele Tá Então vamos lá Continua lendo Cuidado aqui Pra não bater Bom vamos lá Eu vou Recomeçar né Sim A Poitara é uma indústria localizada no interior de São Paulo Tendo como missão produzir alimentos Que atendem as necessidades nutricionais de peixes e répteis Com respeito e coexistência harmoniosa com a natureza Investimos em pesquisas científicas e avanços tecnológicos Para oferecer o melhor alimento para cada espécie Você já recebendo um kit Poitara com produtos incríveis Agradecemos por confiar no nosso trabalho E por ter participado da campanha Aquário do Mês O intuito dessa campanha É simplesmente promover o hobby para os amantes do aquarismo Mostrar para todos esse universo amplo, variado e belíssimo Cada aquário é único E tem sua beleza especial E merece ser apreciado Esperamos que tenham ficado satisfeitos com a qualidade de nossos produtos Esforçamos-nos bastante para oferecer produtos superiores A bons preços através de um atendimento de excelência Agora que você faz parte da família Poitara Não esqueça de nos seguir nas redes sociais Divida conosco suas experiências com nossas rações Usando a hashtag Poitara Team Poitara e Rações Poitara Atenciosamente, Equipe Poitara É isso aí, cara Valeu, Poitara Obrigado Que da hora Obrigado, tamo junto Tamo junto Eu sempre peço um recado Certo Vamos lá na frente do seu aquário Segura o seu troféu Tem mais um presente que está lá no carro Que eu esqueci Eu pensei que estava aqui dentro da caixa Não está E eu preciso pegar lá Senão os caras vão me matar Qualquer coisa eu desço com você Não, mas você vai descer comigo mesmo Por favor Nem se preocupe E mano Seu momento, cara Seu momento de Falar para quem não tem aquário E que ainda está pensando Se monta ou não aquário Certo Romero, qual que é o seu recado? Qual que é o seu recado, Romero? Pronto, vou lá Vamos lá no meu recado Assim, eu Procuro dizer a todos Que aquarismo é um hobby fascinante, né? Sim É algo que a gente geralmente começa quando criança No meu caso foi assim Muitos colegas meus foi assim Mas é algo que não tem idade Você pode começar criança Pode começar adulto E basta você se fascinar pelo tema Eu sou fascinado, como eu disse no começo Desde os 9 anos de idade eu tenho aquários Cada um sempre diferente do outro Mas sempre evoluindo E minha paixão sempre foi o aquário plantado Então eu recomendo Para quem ainda não tem um aquário Que queira começar Que comece devagarzinho, né? Mas que vá se dedicando Sempre focando no estilo Que você tem maior preferência Porque você vai chegar lá E você Com um pouco de estudo, né? Com bastante dedicação Você vai chegar no aquário dos seus sonhos Cara, agora é para quem já tem aquário Para quem já tem? Para quem já tem aquela questão Você tem um trabalho árduo, né? Mais gratificante Você tem Isso é dedicação Para a gente chegar Num aquário de um nível de qualidade Como esse Como esse, né? Modesta parte Mas Precisa de dedicação Como eu disse aqui Eu fazia testes De dois em dois dias Agora quando o aquário já está bem estabilizado Eu já estou fazendo teste Dentro de uma semana E ele Continua respondendo muito bem Mas é algo que você precisa De muita dedicação Mas Como eu digo Todo o esforço É recompensado Cara, legal Legal Obrigado Valeu Tamo junto Obrigado Fiquem com Deus, galera E até o próximo vídeo